Larissa Manoela fala sobre rompimento com os pais e diz que abriu mão de 18... Abriu mão? Abriu mão de 18 milhões? Larissa, quer que eu faça esse corre pra você? Eu faço, eu vou atrás. Um milhãozinho que você deixa na minha mão. Não, umzinho que você deixa comigo. Um que você deixa comigo. Não, Larissa, quer abrir mão de 18 milhões, Larissa? Tá maluca? Eu vou atrás pra você. Você nem vai ter dor de cabeça. Quem vai ter sou eu. E teve cena andando na praia, que nem a... Ai, mano, como é o nome daquela atriz que tem aquela foto dela sentada na praia do Rio de Janeiro? Ah, não acredito, mano. Como é o nome dela? Cara, como é o nome daquela... Patrícia Poeta, você nunca viu o vídeo da Patrícia Poeta sentada na praia? Nunca viu isso? Pesquisa, Patrícia Poeta praia. Não, no Google mesmo. Já viu, né? Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação... Mano, isso aqui é Litoral Norte de São Paulo. ...guida pela mãe em redes sociais foi uma... Isso aqui é Litoral Norte de São Paulo, chat. Isso aqui é Praia de Maresias. Valeu? Rio de Janeiro? O cara não tem ideia do que tá falando, né, mano? Uma demonstração pública... O cara não tem a menor ideia do que tá falando. ...de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. Mano, que merda, né? Valeu a pena ganhar muito dinheiro e fama? Que no final, fama é a pior parte de ser famoso, né? Pra perder a relação com os pais? Que doideira, né, cara? A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu... Tipo, ver a verdadeira face dos pais. Eu gosto. Não, eu sei que a culpa não é dela, né, Trakina? De jeito nenhum. Do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? De jeito nenhum. Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou 3 álbuns. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. Tudo isso começou com a briga da mãe com o namorado, né? Que ela não gostava. E as marcas surfam nessa popularidade. Atualmente, ela tem contato como embaixadora de 6 grifes nacionais e... Vem aí, Laris Virgin. Internacionais. Parabéns, Ana Júlia! Tamo junto! Feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambá. Ah, esse é o namorado... Esse é o namorado que a mãe não gosta? Larissa se deu obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. É insuportável pra mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha. É o meu parceiro de vida, meu noivo. Nada a ver com ele. A gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Pode crer. Tô delirando de você reagir em uma entrevista com ela criança onde ela... Mano, 100% Johnny. 100% Johnny. Eu amo aquela entrevista. Ela tem todas as respostas na... Beijo, beijinho, beijão. Na ponta da linha. Prensa prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná. Quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que... É muito bom, mano. Água. Que eles optaram por isso. Por abdicar de suas vidas para estar comigo. Ela fala que parece que vai chorar. Mas Larissa disse que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender então esse negócio. Como estava essa questão? Ela tá com um boquinha de choro, mano. Que nunca me era apresentado. Já comecei a sentir as lágrimas no olho ali, ó. Dá pra ver já. Que eu não sabia o que eu recebia. Olha a boquinha de choro. Nossa, mano. Que louco como ser humano ele tem um padrão, né? Olha a boquinha de choro. Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que que tava sendo pago. Cara, a boquinha de choro. Vai ao metaforfose, canário. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Quer me chamar de mercenário? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebia uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Mano, eu concordo com isso até uma certa idade. Porque, porra, de fato, a criança começar a ser apresentada a quantias inimagináveis de dinheiro, com certeza não faz bem pra ninguém. Agora, a partir do momento... Ok, filha, você tem 18 anos. A gente já te ensinou o suficiente como lidar com o dinheiro, a importância das coisas que você tem, a importância da família, pipipi, não sei o que lá. Deu. Agora você faz o que você quiser. Então, aqui, se você quiser, ajuda pra investir, pra não sei o que lá. Porque acho que até então, imagina, pensa uma criança de 10 anos, tendo 3 milhões na conta, tá ligado? Me dá um exemplo prático disso que você tá falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um pix. Eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais pra, por exemplo, tomar um refrigerante e uma água de coco. Caralho! A gente tá falando de 10 reais? É. Sim. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim... Ela... ela... ela abriu... ela não abriu mão de 18 milhões. Ela... ...da novela das seis, além da ilusão... Porque eu acho que não é nem mais o dinheiro. Né? Porque o dinheiro, beleza. Ela é mega famosa. Ela conquista de novo. Eu acho que a questão agora... Porra, porra, a família, que merda! Caralho! Imagina isso, bicho! Você descobrir que sua mãe é uma cobre, seu pai é um filho da puta! Cara, como faz isso, cara? Que coisa horrível! Meu Deus! Quer dizer, mano, aqui a questão não é nem o dinheiro, é mais os filha da puta. Tipo, não dá esse dinheiro pra eles, tá ligado? Cara, que merda! Imagina você descobrir que... As pessoas que você sempre achou que pudesse mais contar... Cara, que merda! Meu Deus do céu, cara! Cara, que merda! Meu Deus do céu! Bom, deixa pros pais e mata, né? Volta pra ela, se tudo der certo. Que isso, gente? Falei da boca pra fora, viu? Polícia Federal. Não tô... Nada a ver isso aí que eu falei. Nada a ver. Brincadeira. Brincadeira, brincadeira. Nada a ver. Viajei, 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 viajei. Da boca pra fora, da boca pra fora. Da boca pra fora. Mas para pra pensar, volta, né? É broma, é broma. 100%, 100%. Porque assim, eu fico pensando. Se ela processa... O... Se ela processa, ela consegue reaver essa quantia. Porque... Não é possível. Não é possível. Acabou a D? Acabou a D? Seguiu. Tinha sido o protagonista. A atriz pede 10 reais pra pagar um milho na... Faz um pix de milho pra mim. O meu não habilitou ainda. Nem tem saldo. Oxe, o número dela é... Do Maranhão? Praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha. E manda os 10 reais pro pix do vendedor. Um mês depois... Meu pix é manda um milho aí. Larissa pode de milho ao pai neste áudio. Ah, o pix é do moço do milho. Pode crer. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Mano, como pode isso, cara? E ela fala numa tranquilidade. Cara, imagina aí se você trabalhar 18 anos da sua vida e você pedir naturalmente pro seu pai te fazer uma transferência pra você pagar um milho, um sorvete, um mate na praia. Cara, que horrível. Meu Deus do céu. Mano, trabalhar, conseguir 18 milhões em 18 anos de trabalho. Meu Deus. Larissa Manoela buscou, então, um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia. Caramba, ai, nossa, que merda, cara, que facada que deve ser, porque eu fico pensando, quem cuida de todas as coisas da minha empresa é a minha mãe, 100%. Minha mãe que faz os pagamentos, minha mãe que entra em contato com o contador, tipo, ela faz esse trabalho pra mim, tá ligado? Aí eu fico pensando, imagina se um dia eu descubro que a minha mãe colocou a empresa no nome dela, ela tem 99% da empresa, porque eu teria que ter 1%, né? Que hoje é o contrário, eu tenho 99%, ela tem 1%. E ela fala, não, esse dinheiro é meu, imagina isso, cara! É muito... Tudo bem, gente, 18 milhões de reais é um absurdo de dinheiro, é um absurdo, mas provavelmente pra Larissa Manoela não deve ser... A questão aqui não deve ser o dinheiro, deve ser... Cara, imagina você perder sua mãe e seu pai, ela perdeu a mãe e o pai, como é que ela vai cultivar qualquer relação futura com a mãe e com o pai, sabendo isso, disso, tá ligado? Tipo, é como se minha mãe agora virasse contra mim, levasse minha empresa embora, e além do meu dinheiro, eu me visse sozinho sem minha mãe ou meu pai. Meu Deus do céu! Piora, como pode piorar, cara? Pera, como é? A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha. Todos os contratos, os pagamentos, a empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. É tudo holding, né, filha? E a holding, ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. É. Entendi. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era ligada em conversas. Qual era? Ela tinha 2% da empresa dela! E eles, 98. Silvana, 49, Gilberto, 49, Larissa, 2%. Mano... Meu Deus... Exato. Meu Deus... A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha... Mas ia pro quê? Ia pra uma conta PJ no nome da empresa, é isso? ...19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só à Larissa. Mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes pra tomar decisões sem prévia autorização da filha. Meu Deus! Qual que é o sentido disso? Meu Deus! Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicado. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado pra reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Os dois bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado, com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos, que foi vendida pra poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada, velho. Ah, vá tomar no teu cu, Suzane! Mapa puta que pariu! Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você... Eu sou você... Tito... De mãe. Quando falar... Mãe... Pra você, você só vai ter o título de mãe. Não entendi. Com licença. Meu Deus, mano. Como pode, chat, a pessoa... A pessoa... Olha, cara, que isso. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% pra mim e 40% pra eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60%, 40% pra eles e 40% pra mim foi o que eu recebi. Pra mim não fazia sentido. Eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa. Mas segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Eu parava de trabalhar de meme. Botava a renda no nome de um laranja. Virava... Abriu uma empresa, a renda ia pra empresa. Sei lá, eu dava uma pedaladinha nos pais. Na hora, na hora. Ixi. Fala, beleza, beleza. Vai pra um laranja. Mudava... Fazia uma harmonização facial. Não sei o que é, Fran. Parece outra pessoa. Harmonização facial virava a Mariana Vasconcelos. E ia atuar no nome de Mariana Vasconcelos. Larissa Manoela morreu. Morreu. Não vai ganhar nada. Como se fosse uma pensão. Exatamente. E disse pra eles que não haveria como ter essa porcentagem vitalícia. Ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Claro. Eu a todo instante. Tentei fazer com que essa conversa, esse assunto... Não dá pra seguir o quê? Não dá pra seguir como está. Nossa família está se desfazendo e não quero isso jamais. Quero profissionalismo na minha carreira. Seguei... Caralho, mano. Tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dallari, aquela empresa em que ela só tinha 2% pra concentrar todos os rendimentos em uma única firma. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Lá na praia, sem nenhum milhinho, sem nenhum mate. Olha. Além disso, ela conta... Também vai comprar milho. Que milho que vai comprar, né? É planta. Se for fértil do solo aí. Que solo tem? Milho não tem, não. Ela que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o destrato das sociedades nas duas empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu... Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão... Literalmente avisar. Notificação extrajudicial é mandar um zap e falar, mano, se vocês não fizerem aí eu vou processar. É isso. De todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me... É que é muito legal essa notificação extrajudicial. É um aviso. É tipo, faz aí se não te processa. Fazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não. Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência... Cara, mas ela não... Ela sabe que perdeu a mãe e o pai por enquanto, né? Ou ela acha que ela vai conseguir manter uma boa relação? Ela está dando 18 milhões e sabendo que não vai ter... Porque assim, não existe relação. Gente, não existe. Não existe. Vocês conseguiriam tratar como mãe e como pai essas duas pessoas? De que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Não existe. Em nota, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando disse que não sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Filha, assina aqui esse documento para a mãe que eu preciso. A Larissa Manoela, entre gravação de três filmes, cantando uma música... Toma. Mano, eu que tenho tempo, minha mãe só fala Filho, assina aqui para mim, eu não quero nem saber. Eu confio na minha mãe. Eu vou ler, se minha mãe que leu o contrato, eu vou desconfiar da minha mãe para ler o contrato que minha mãe leu? Tem que ser maluco, né? Falar, não, mãe, vou assinar o quê? Deixa eu ver o que a senhora está fazendo aqui comigo. Não. É canetada na hora. Assina aqui, filho. Já era. Tem vezes que minha mãe vem com 16 páginas. Na rubrica, essa aqui, essa aqui é a assinatura, no X. Segundo o advogado... Minha mãe tem 99% da minha empresa. Não, pode ter. O que é meu é dela, o que é dela é meu. Também não é verdade que... Eu espero que ela considere também, né? A Larissa não tinha acesso... Ah, ela está construindo a casa junto. Ih, se ela fechar, trancar as casas e a casa estiver no nome dela, é um problema, hein? Meu dinheiro foi nessa casa aí. Dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou os seus cartões de crédito... É um problema, porque a casa está no nome dela, né? Sempre pôde comprar tudo o que desejou. De acordo... Sempre... Pera. Sempre teve e utilizou os seus cartões de crédito black e similares com os quais sempre pôde comprar tudo o que desejou. Ué, mas e a conversa lá pedindo o pico do milho? Ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai. Não me diga, né, galera? Vamos ser sinceros? Por fim... Da Suzane e do Geraldo. Mãe e pai é o caralho. A empresa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito. Meu Deus do céu! E que a atriz é amada incondicionalmente vá tomar no cu! Caralho! Nossa, me... Ô, Evaristo! Você é um pilantra, hein, Evaristo? Vá tomar no teu cu também, Evaristo Martins de Azevedo. Bato no peito e quiser me processar. Não tem porquê também, Evaristo. Tô só aqui assistindo o vídeo. De bobeira. Tô de quequei aqui, ó. À toa. Falei brincando, Evaristo. Nada a ver, mano. Nada a ver. Ô, é o segundo Evaristo. Dois Evaristo que eu conheço só. O que falou da Virgínia e esse. Não conhece mais nenhum, Evaristo. Esse momento que eu me encontro hoje... Tô brincando, Evaristo. Nada a ver. É o mais difícil da minha vida. Ah, é, mano? Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? De caráter. Reversão de caráter pro pai dos dois. Larissa tá vendo exatamente o que o trabalhador médio vive. Trabalha, trabalha, trabalha. Na hora de receber os refrescos, é tratado a feito lixo. Sofre o jantar. Caralho, é mesmo! É mesmo! Larissa somos nós e o pai... E os pais são o sistema. Caralho, Chad. Pior que é mesmo, mano. A gente que gera o lucro e no final a gente ganha um pix pro milho. Caralho, no final a Larissa Manoela foi de milionária... Trabalhador médio brasileiro. Que gera o capital e recebe um pix pro milho. Caralho, caralho, mano. Caralho, mano. Olha, no final essa é a lição do pai e da mãe. Tá vendo? Que legal. Olha lá. É. Eu quero acreditar. É, eu concedi mais ali. É perfeitamente isso mesmo. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de, num futuro... Bom, ela tem quem processar, a gente não, né? A gente... De milionária a milionada. Legal essa, legal essa. De milionária a milionada. Legal, legal, legal. Poder... Ter um... Uma relação... Que é delicada. Mas que é a nossa história. Ah, mano. Infelizmente, se isso acontece comigo, é um bagulho que eu não sei se eu consigo olhar mais na cara da mãe. De pensar que ela tava disposta a perder a relação com a filha por causa de dinheiro. Meu Deus. E eu não sei se isso tem perdão, tá ligado? Até tem, né? Mas... Mas... Tipo assim... É um bagulho que... Sei lá... Tipo, você tem que... A pessoa tem que reconhecer muito o erro dela. E eu acho difícil que essa pessoa reconheça o erro. Não... Acho que... Nem acho que errou. Só acho que tá certo. Que é isso aí. Que loucura, mano. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Então... Ai, caralho. Eu falo pra você. Que também não. Mas pensa disso. Eu não sei como viver sem minha mãe. É, então... Obrigado, Melfi! Pelos 500 bits! Fiquei um tempo sem assistir as lives. Finalmente entrei na faculdade. Nice, caralho. Faculdade. Tava com saudade do chat. Pena que o Lever continuou... Melfi, não entendi, hein, Melfi? Claro, continuei eu mesmo. Tá achando que vai ver a Larissa e a Manuela aqui. Nada a ver, né? Tamo junto, Melfi. Muito obrigado. Que é isso de grupo no Zap? Agora temos um grupo no Zap para os subs. Ah, o grupo já está criado. A moderação seríssima tá me ajudando aqui a... A organizar isso. É... Isso foi ganância pura. Nunca que a Larissa iria deixar os pais na merda quase se voltasse grana. E ainda assim, na divisão de 33 para cada, eles ainda ficariam no lucro com 66. Exato. Exato, exato. Mano, sei lá, chat. Eu não sei, mano. Porque, cara... Eu... É... Cada um é cada um, assim. Eu sei que nem todo mundo tem boa relação com os pais, mas... Eu acho que para a maioria das pessoas... É... Pô, nossos pais... Assim, tirando as pessoas que tiveram desavenças ou problema com os pais que acontecem, infelizmente... Nossos pais são as pessoas que a gente mais confia na vida, tá ligado? Em primeira mão, assim. Até você ter a primeira... Desilusão sobre isso, né? Tipo, eu não consigo... Porra, que loucura, bicho. Tipo, é isso. Minha mãe pedir para eu fazer um bagulho, eu faço de olho fechado, sem nem... Questionar um segundo. Meu pai, mesma coisa. Filho, assina isso aqui para mim, claro. Filho, não sei o que lá. Filho, me manda 10 mil reais aí. E mando... Ah, mas tem que ver se tem na conta. Mas mando... Sabe? Tipo, minha mãe está me devendo dinheiro... Nem sei quanto. Não me importo também, sabe? Calma também, né? É... Mandou 10 mil para o João Querido. Pode, Cherry. Sei lá, porra. Que bagulho triste, mano. Que tristeza, chat. Assim, eu também nem saberia viver sem minha mãe. Fico pensando sobre o que está realmente acontecendo, porque pode ser algo que nem mesmo a gente entende o que está acontecendo por dentro. Ah, Duda, eu não acho. Tipo... Me parece uma situação simples, tá ligado? É... A menina é adulta, cara. E os caras não... Lá vem. Cherry Mod, Crentes com Bolsonaro. Eu estive batendo uma punheta. Quer ver o Steve batendo uma punheta, mano? Quero. Quero. Ah, não é bem o Steve, né? Não é o Steve. Não é o Steve, não, Cherry. Talvez seja... Não, é que está sem roupa, né, meu bem? Não, mas também não é o Steve, não. Ele tem olho azul, eu acho. Tipo assim, pô, pensa. É uma situação que não é difícil, galera. Os pais... Resolvi perdoar a dívida da minha mãe quando ela chegou em casa das dezenas... Na casa das dezenas de milhares. Sua mãe tem dezenas de milhares? Espera. Ah, nosso relacionamento não precisa disso. Eu não sou o banco e ela não me pede dinheiro sem antes tentar desenrolar sozinha. Pra mim não faz sentido cobrar. Exato, Johnny. Exatamente, mano. Exatamente, exatamente. É... Tipo, é... Porra, é a relação... É uma das relações mais puras que podem existir, assim, de um filho com a mãe, tá ligado?